A biografia voluntária dos amantes tem um fundo de verdade também. Uma das personagens deste livro é um poeta mexicano chamado Saldanha Paris, que eu conheci há coisa de quatro anos quando estava nos Estados Unidos. Ele surge como personagem neste romance. É um livro sobre a amizade entre um professor universitário divorciado e este poeta mexicano que um dia surge numa pequena cidade espanhola. Eles depressa formam amizade e o professor universitário, que é o homem que narra este livro, acaba por se interessar pela vida deste poeta mexicano perdido fora do México e a vida da mulher portuguesa chamada Teresa, com quem ele teve uma relação longa. E dei o título, a biografia voluntária destes dois amantes, que estão separados pelo tempo e a geografia, mas cuja realidade, que foi, por assim dizer, intensa e brutal, despertará a atenção deste professor universitário a quem caberá apanhar o novelo desta história. É um livro sobre a amizade e o amor. A amizade e o amor.